Hoje é um dia também feliz aqui na escola, estão recebendo essa bolsa, também receberam os notebook, né? Isso já ajuda para trazer o próprio material do dia a dia de trabalho. Então isso vai melhorando ainda mais para elas as condições de trabalho. Aqui na escola também, aqui mais uma vitória, nosso parquinho, né? Estou vindo aqui, muito lindo, as crianças estavam brincando até agora. Um campinho de futebol também. E nós precisamos também as reformas agora que vão vir, de pinturas, reformas nas salas. Porque nós precisamos que os professores tenham condição de trabalhar para a gente ter dos alunos um melhor trabalho, né? Uma melhor qualidade de vida para todos eles dentro de uma sala de aula. Já que nós vem de uma pandemia, momento difícil ainda aqui, tem o uso de máscara, né? Nos professores, principalmente, mas não é fácil. Tomara que isso vai terminando para isso acontecer. Porque educação hoje, o trabalho é muito contato também com as crianças e de criança para criança. Então hoje nós pedimos para todo mundo que se vacine, se eduque mais ainda, porque essa doença foi muito violenta. E onde ela trouxe mais prejuízo, a gente sabe que foi na educação. Então, todo o trabalho que nós fizermos ainda para a educação é pouco. Então a gente, é uma maneira de agradecer a Vani, a equipe, a Joana aqui, diretora de escola, todas aqui, secretaria dela que trabalha, professores, funcionários, né? Porque uma escola é feita de um grupo. Então isso é uma equipe de trabalho. E a secretaria, juntamente com isso, e nós os gestores, né? Só faltou hoje a Angelita, com problemas de saúde com a família. Mas se Deus quiser, amanhã já deve estar retornando também com a gente as atividades. Estamos aí tentando fazer o melhor, né? Para nossas escolas. Já fizemos a implantação da grama sintética, aqui na escola José David, na César Borges. Fizemos também na escola Carlos Couto, futuramente será feita, né? Não foi feita ainda não. E fizemos na creche municipal também a implantação dessa grama. E para dar uma qualidade de vida melhor, né? Tanta questão da limpeza, fica bem mais acessível. E hoje nós estamos aqui fazendo a entrega dessas bolsas para os professores, né? Que com certeza vai contribuir muito para eles no dia a dia, né? Para trazer seus materiais, trazer o notebook. E na medida do possível, nós estamos aí buscando melhorias para a escola.